Isso matematicamente é possível, mas, naturalmente, olhando as condições objetivas que estão criadas no nosso país, é quase impossível, não é a ser eleito Presidente da República, que não pode estar para aqui a ser pertencioso, a dizer, eu sou o D. Sebastião, claro que os portugueses não vão acreditar nisso, não é verdade? Porque o Novoer pode ajudar. Outra coisa que eu queria falar-vos é o seguinte, eu estive a fazer um estudo acerca de quanto custa o funcionamento da Presidência da República. Estive a colher alguns apontamentos, e aqui também no Palácio, junto até do Secretário-Geral da Administração da Presidência da República, e eu cheguei à conclusão que o Presidente da República que mais despedido tem com a Presidência é o Sr. Doutor Cavallo. Ele que fala em austeridade, em poupança, em racionalização dos meios, que Portugal está atravessando uma fase difícil, que temos muita pobreza, que os portugueses devem poupar e evitar os gastos superfílicos. Portanto, o Sr. Doutor Cavallo Silva contradiz-se, obviamente, porque eu fiz um estudo e tive informações aqui no Palácio, que a manutenção da Presidência da República, todos os serviços que existem ligados à Presidência da República, custam 16 milhões de euros por ano aos contribuintes portugueses, e custam mais de 100 milhões que a Casa Civil Espanhola. Portanto, a Casa Real Espanhola, perdão, custa menos de 7 milhões do que aqui a Presidência da República, todos os serviços ligados à Presidência da República, todo o orçamento da Presidência da República é superior em 7 milhões de euros do que a Casa Real Espanhola. E feitas as contas, eu estive a analisar, cada português paga de impostos anualmente para manter a Presidência da República um euro e 58 cento. E cada espanhol paga 0,19 cento. Portanto, aqui vimos a diferença, o desprezismo à portuguesa que existe. Quando o Sr. Presidente da República fala, digamos, em poupança, em racionalização dos meios, ele não é coerente para tudo que diz.